Ah, 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 ah Tô doido pra beijar sua boca, boca Gata vem tirando a roupa, roupa Joga essa bunda quando o grave bater Loka, louca Tô doido pra beijar essa boca, boca Gata vem tirando a roupa, roupa Joga essa bunda quando o grave bater Calma Zerim, na real, deixa eu contar do começo Antes que eu comece, faço a prece, não me estresse Era só mais uma tarde de segunda-feira Só te achar essa mina maneira Diz que me adora como se ela mal me conhece Pede check de brincadeira Ela sabe que só ando com um aquário na minha carteira No meu ouvido fala besteira Esquece de tudo, só não esquece da hora dela na gira Essa mina é louca, louca Tô doido pra beijar sua boca, louca Já tô bem tirando a roupa, roupa Joga essa bunda quando grave bater Essa mina é louca, louca Tô doido pra beijar essa boca, louca Já tô bem tirando a roupa, roupa Joga essa bunda quando grave bater Pede, pede, pede pra eu rimar no ouvido Quando a gente tá junto sabe tem perigo Como isso aconteceu comigo Rindo pro celular já sei que tô envolvido Mas é só um romance, nada demais Eu sei que tenho várias chances Disse que no dedo dela só cabe diamante Depois da última loja minha conta jaz Yeah Mas ela vem toda cheia de gracinha Sei que essa gata tá na minha Mora ali na cidade vizinha Ela pega só, mas sou eu que me derreto nessa marquinha A gata me deixa leve Mesmo todo dia querendo comer no alt Back Com ela não tem estresse Se calar no rolê ela já desce que desce É muita areia pro meu caminhão Eu vou ter que fazer cinco viagem Primeira vez que vejo uma princesa andar fora da carruagem Em todo canto ela dança Me desmonta nunca tô inteiro E ama quando eu levo lança Mento pra ela ouvir o dia inteiro Louca Tô doido pra beijar sua boca Gata vem tirando a roupa Joga essa bunda quando grave bater Louca Tô doido pra beijar essa boca Gata vem tirando a roupa Joga essa bunda quando grave bater Reza! Tchau! 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 Obrigado.